Mãe, pra onde que foi a luz azul mesmo? Vamos procurar lá? Vem, tio, te ajuda, vem. Eu não quero descalça. Ah, então põe o sapato. Deu tão frio a hora que a luz azul passou aqui. Debre-se o like, papai. Deixa eu segurar a sobrancinha lá, vem. Tá bom, leva, pode levar. Vamos procurar a luz azul. Dá a mão. Tá com frio? Não. Eu tô com frio assim, parece que tem uma coisa de gelo aqui. Deixa eu segurar aqui, sei lá. Eu seguro o celular. O que a gente conversou sobre o meu celular? Quando você tá andando? Eu não vou desligar, vou deixar assim. Vamos lá ver. O que é aquela luz azul? Ó, fez de nós a luz azul. Aqui, ó, vem a luz. E esse frio, né? Nossa senhora, pega um casaco. O que que tem aqui? Frio. O que que tem aqui? Elsa! Como que ela veio parar aqui? Ai, eu. O que que é, Lu? A Elsa. Tá aí? Uhum. Como que ela veio parar aqui? Eu não sei. Você não sabe? É do padrinho? Eu não sei. O que que você vai fazer aí, Lu? Será que ela tá gelada? Pega ela lá, porque ela tá gelada. Não. Não? Puxa ela. Ué! Não? O que será que ela veio fazer aqui? Eu não sei. Que linda que ela é, né, Lu? Uhum. Será que é pra você? Eu acho que é, mãe. Pergunta pro padrinho o que é. Deixa eu te contar, então. Eu conheci a Elsa. Hum. E ela falou pra mim que era pra eu trazer uma dela pra você. Hum. Gostou? Como é que diz? Obrigado. Beijinho. Muah! Dá um abraço no padrinho. Obrigado. Tipo... Você não perdeu. Eu sei que tá fumando. Eu sei que você está fumando.